O que é vermelho Vou te mostrar onde mora, onde mora o amor E é tão forte o toque, o toque do meu tambor Vou te mostrar onde mora, onde mora o amor E é tão forte o toque, o toque do meu tambor É na fazenda mais bonita e verdejante Entre as flores coloridas de um jardim É perfeito onde mora o garantido Onde a brisa é perfumada de jasmin Então pra quê? O que queres? Tu não veste em xiri Vai procurar outro lugar, não tens o que fazer aqui Então pra quê? O que queres? Tu não veste em xiri Vai procurar outro lugar, não tens o que fazer aqui Então choro-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru É vermelho o amanhecer, é vermelho o entardecer Meu coração é vermelho, tudo que é vivo é vermelho Vou te mostrar onde mora, onde mora o amor E é tão forte o toque, o toque do meu tambor Vou te mostrar onde mora, onde mora o amor E é tão forte o toque, o toque do meu tambor É na faceta mais bonita e verdejante, entre as flores coloridas de um jardim É perfeito onde mora o garantido, onde a brisa é perfumada de jasmin Então pra que tu que queres, tu não veste em xirim Vai procurar outro lugar, não tens o que fazer aqui Então pra que tu que queres, tu não veste em xirim Vai procurar outro lugar, não tens o que fazer aqui Então chou-orubu, chou-orubu Chourubu, chourubu, chou, 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 chourubu, chou Fora, fora, chegou a tua hora, é tua derrota, não chora Então, chourubu, chourubu, chou, 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 chou